Vamos direto aqui para a nossa cozinha, a hashtag Partiu Cozinha. Hoje tem receita doce por aqui, é quarta-feira, né? Meio de semana, vamos celebrar com uma receita bem bacana. É um caramelo crocante. A missão é de Caterine Monteiro, que é gastróloga, empreendedora, que vai fazer essa receita pra gente. Oi, Cate, bom dia! Olá! E aí? Tudo bom? Tudo bem? Seja bem-vinda de volta. Obrigada pelo convite. É, gente, que agradece, viu? Sua participação. Me conte aí, como é que vai ser? É um caramelo crocante, é, Cate? Isso mesmo. Hoje a gente vai numa receitinha rápida, mas que tem toda a sua técnica, né? É um caramelo crocante que a gente vai fazer. E nele, ele é um caramelo que é amanteigado e eu uso ele nos cookies, que inclusive é o sabor do mês, da minha cuqueria. Sim. E ele é um caramelo que você pode colocar, eu tô colocando logo o açúcar aqui, uma xícara de açúcar. Tá. Ele é um caramelo que você pode colocar em cima do sorvete, você pode colocar em cima de sobremesas e tudo mais. Certo. Então, é uma receita super simples até, que aí você faz e deixa armazenado e aí você pode usá-la de diversas formas. Ele derrete novamente no forno e volta a ficar crocante depois. Aqui eu tô acrescentando a manteiga, vai ser uma xícara, e o açúcar vai ser 250 gramas de açúcar refinado. Vou adicionar também água, que vão ser aqui, três colheres de sopa. E aí aqui vão ser cinco minutos no fogo, até ele começar a pegar uma cozinha. E aí, aqui eu já vou mexer, porque você tem que fechar ele o tempo todo, se não, ele pode correr o risco da manteiga queimar, do açúcar queimar, e a gente quer que isso se torne uma receita homogênea. E aí é todo um processinho aqui que a gente vai mexendo, na paciência, na parcimônia, um fogo médio pra alto. E aqui vão ser cinco minutos, cerca de cinco minutos mexendo. Você também pode usar um termômetro, e é uma coisa que eu recomendo, é um termômetro que você acha em lojas de confeitaria, ele fica ali na faixa de 20 reais, um termômetro, e eles são de boa qualidade, os mais simples. E aí você pode usar pra medir, e quando ele chegar em 150, que eu vou tentar mostrar aqui, talvez não dê tempo, quando ele chegar em 150, também é a temperatura certa, ou começar a ficar dourado. Eu tô explicando logo isso tudo, porque a gente sabe que o tempo é corrido. Então pode ser que as coisas não dêem tempo. E aí outra coisa também muito importante pra esse tipo de receita, é que é importante que você tenha um tapete de silicone, e evite colocar numa superfície diretamente de vidro, porque a gente sabe o perigo, né, da troca de calor e tudo mais, o choque térmico. Então por isso que eu tô colocando aqui em cima dessa tábua, porque depois eu vou jogar o caramelo quente aqui em cima. E ele ainda vai estar líquido. E aí com o tempo, e ele vai esfriando, e vai ficando durinho e crocante, e a gente vai poder quebrar ele, e eu vou mostrar no final, né, como ele fica, e quebradinho e tudo mais. Aqui, ó, a gente já tá vendo que ele já tá virando uma coisa só. E esse ponto, a gente já vai observar aqui com o termômetro. Ó, tá sendo mais rápido do que eu pensei. E aqui ele já começa a soltar do fundo, ó, já virou uma coisa só. E eu vou olhar aqui com o termômetro a temperatura que ele tá ficando. Mas eu acho que já tá quase bom. E aí esse caramelo, ele... Pra você ver como é rapidinho. É muito rápido. Aqui já praticamente foi. Ele vai mudando de cor, ele ainda fica um pouco mais claro do que o resultado final na panela, mas ele vai pegar a cor. E aqui, ó, já foi. Vou colocar aqui. Você falou que chega a quantos graus, Kati? 150 graus. Tá. É a temperatura que ele vai chegar pra que ele consiga endurecer depois. Certo. Porque caso ele chegue numa temperatura antes, pode acontecer de ele acabar não endurecendo. Você falou que esse termômetro é uma ferramenta acessível, né? Tanto fácil de encontrar, quanto o custo baixo também. Mas tem alguma estratégia pra quem vai fazer hoje, por exemplo? Não tenho. Não tenho termômetro, mas quero reproduzir a receita. Dá certo também? Sim. É prestar atenção no tempo, que foi mais ou menos uns 4 a 5 minutos. E é também prestar atenção na cor do caramelo. Quando ele começa a adorar, que você começa a perceber que tem uns pontinhos já na cor de caramelo, a cor de calda de pudim, você já observa que tá bom. E aí aqui ele ainda vai dar uma leve escurecida. E o cheirinho também. Você consegue sentir mais o cheirinho de caramelizado e tudo mais. Mas não de queimado. E aí a gente observa que aquele ainda tá mole, mas daqui pra já já ele vai já tá endurecendo e tudo mais e chega no ponto correto. Certinho então. Você espalhou uma camada e ficou bem fina também aí, né, Cati? Exatamente. O ideal é que ela seja uma camada fina pra que a gente consiga quebrar e usar de diversas formas. Porque senão acaba tendo pouco aproveitamento. Sim. Então eu gosto de colocar as lasquinhas em cima das coisas. Dá pra usar como uma decoração muito bonita. E o legal também é que esse caramelo com essa finura também e com o fato dele levar manteiga e tudo mais, ele é um caramelo que não é aquele caramelo que gruda na boca, sabe? Que gruda no dente. Sabe? Ele derrete na boca e ele também, enfim, presta tanto pra você comer ele puro quanto adicionar em receitas que vão ao forno ou que não vão. Boa! Gostei de saber. É o tempo que a gente vai seguindo aqui com o programa. Você acha que daqui pro final já tá durinho aí, Cati? Com certeza. Eu também tenho ele pronto. Tá certo. Combinado. Um cheiro. Até daqui a pouquinho, tá? Até daqui a pouquinho. Muito legal, viu? Gostei. Receita prática. E, logicamente, tem técnica, né, pra você adaptar em outras receitas ou consumir pura. A gente vai ver já já o resultado lá na nossa cozinha. De volta agora aqui na cozinha com Caterine Monteiro. Ela que fez um caramelo crocante pra gente. A proposta é essa aqui, né, Cati? Isso, isso mesmo. Então, aqui eu já trouxe algumas coisas pra ilustrar. Aqui são os cookies que eu uso esse caramelo nos cookies, na minha coqueria, né, coqueria da Cati. E aí, esse aqui, por exemplo, vai ser o cookie do mês, que ele é com esse caramelo, eu coloco ele no forno e ele derrete novamente. Ele originalmente fica dessa forma, eu vou mostrar melhor aqui. E aí, ele derrete e fica esse caramelo crocante em cima do cookie. Gente do céu, que pecado! Pois é. E aqui, como você falou, também dá pra consumir ele puro, Exatamente. Ele é um caramelo crocante, ou seja, ele vai ficar quebradiço. E aí, você pode armazenar ele em um pote hermético pra ele não pegar tanta umidade, porque ele vai dando uma pregadinha. E aí, basicamente, depois é só... Depois de você colocar aqui, ele vai quebrando. Gente, já solta, facilmente. Você falou que essa aí é de silicone, né? É, isso. Esse aqui é com fibra de vidro, mas eu já testei com uma papel manteiga, que é mais acessível. Dá certo também? Também dá certo. O importante é você tomar só cuidado com a troca de calor, não fazer em cima de um superfície de vidro. E aqui, depois que esfria, naturalmente, ele já assume essa forma, então, né? Exatamente. Ele ainda tá um pouquinho mole, por isso que não deu tão certo de eu puxar todo, mas ele sai como um bloco daqui. Ele sai como um bloco. Instagram de Kati, arroba, coqueiria da Kati, até que ela volte pra cá, ó. Vamos despedir assim. Exatamente. Um beijo. Muito obrigada pelo carinho. Você fica agora com o Fala Brasil e todo o conteúdo do Mulher de Mais, inclusive a receita, no nosso canal no YouTube, youtube.com.br Um beijo. Obrigada, viu? Obrigada. Até a próxima. Beijo, gente. Até amanhã. Mulher de Mais